Olá, boa noite. Hoje nós vamos entrevistar a Ike Batista, que já veio ao programa em 13 de setembro de 2009. Ele é um dos maiores empresários brasileiros, é o homem mais rico do país e hoje vamos conversar com ele sobre as perspectivas da economia para 2011, neste primeiro programa do ano. Ike, feliz ano novo em primeiro lugar. Obrigado, Kennedy. Muito obrigado pelo convite aqui. Eu que agradeço por ter aceitado vir pela segunda vez a Ué Notícia. A primeira entrevista foi muito boa, nós já falamos muito ali, mais da sua história pessoal, daquela época. Era um momento de crise econômica forte no Brasil. Eu me lembro que o senhor disse que as crises vinham mais rapidamente, mas elas também iam embora mais rapidamente. E aquela profecia se concretizou. Então eu queria ouvir a sua opinião sobre 2011. Como é que o senhor está vendo a economia brasileira para 2011? O que tem de positivo? Quais serão as boas notícias? O que o senhor acha que é preocupante? Olha, eu acho que a parte positiva é que o Brasil vai continuar crescendo acima dos padrões americanos e europeus. Então isso já é importante. Talvez não aos 7% que foi em 2010. No ano passado. No ano passado. Até porque nós temos gargalos no Brasil que tem que ser controlados. Então eu ousaria dizer que nós vamos ter um crescimento aí entre 4,5% e 5%. Que é muito bom, né? Que é muito bom, né? Vamos estar aí na liga junto com os chineses e indianos e Brasil, né? Os países do BRIC que estão crescendo bem. Então por esse lado eu enxergo muito bem. Obviamente esses gargalos hoje estão criando, estão fazendo uma certa pressão em cima da inflação. Quais são os gargalos, Aik? Infraestrutura e essencialmente gente qualificada. Nós mesmos no grupo estamos treinando, qualificando aí umas 20 mil, 20 mil brasileiros nos próximos 3 anos. Só para você ter uma ideia. Está faltando mesmo um bom de jovem qualificado. Não tem, não consegue atender a demanda. Não consegue atender. Eu recentemente importei dois irmãos meus que moravam nos Estados Unidos. Eu diria até que sorte que o setor de construção civil nos Estados Unidos está fraco, né? E muitos brasileiros migraram para os Estados Unidos, né? Querendo fazer a... enfim, ganhar dinheiro lá e depois voltar. Sonho americano, né? O famoso sonho americano. E tem um número muito grande de brasileiros qualificados, né? Carpinteiros, técnicos, né? Eletricistas, que estão olhando o potencial de voltar para o Brasil. Tem um processo de... Retorno. De retorno. Retorno. Então que bom que o Brasil, nas épocas de crise, né? Exportou. Vários migraram para o exterior. E nós temos, na verdade, esse pool de brasileiros qualificados que podem voltar. O senhor acha que essa ideia de que o Brasil voltou mesmo a ser uma terra de oportunidades, isso vai se concretizar? Porque a gente se lembra de alguns momentos, né, Hayek? Que era aquele chamado voo da galinha que se fala. A economia crescia, depois desabava. Crescia, depois desabava. A gente tem aí nos últimos 15 anos, é justo reconhecer nos governos do Fernando Henrique e do Lula, maior previsibilidade na economia. O senhor acha que o Brasil, assim, pelos próximos 20 anos, vai ser uma terra de oportunidades que pode repatriar mesmo quem saiu daqui tentando uma vida melhor, porque a coisa estava muito ruim no Brasil? Ah, eu tenho certeza absoluta que o Brasil tem 10 anos aí de crescimento sustentável. Agora, depende do governo e eu acho que a nossa eleita presidente Dilma vai controlar a inflação. Inflação, para mim, é o maior dragão que sempre ameaçou o crescimento do Brasil. Então, com o controle da inflação, que, na essência, se o governo diminuir os seus gastos, que eu acho que a Dilma vai ser uma... O senhor acha que ela tem que fazer um ajuste fiscal e vai fazer? Eu acho que a administradora vai ser severa no controle dos gastos do governo. Ou seja, pode não ser uma medida numa paulada só, mas pode ser uma administração com um gerenciamento mais eficaz? Gerenciamento eficaz e sempre olhando para a inflação, porque a inflação realmente é o dragão do Brasil e ele não pode voltar. A tua preocupação é a inflação, o senhor está falando aí. Eu ouço muitos empresários reclamarem do câmbio, porque o real está muito valorizado em relação ao dólar e isso, para alguns setores, setores exportadores, provoca ali mais perdas. A sua preocupação com o câmbio, ela é grande? O senhor acha que não? Isso tem que ser flutuante mesmo? É um dado da realidade? O Brasil agora ficou mais forte mesmo? Isso se reflete na economia, na moeda dele? É. O câmbio para um país, obviamente, tem algumas indústrias que você tem que apoiar, talvez ajudando elas, diminuindo impostos. Mas um câmbio forte também, ele ajuda a empresa a ficarem mais eficientes, porque você pode comprar máquinas e ferramentas lá fora, que nós não temos fabricadas no Brasil, para você ficar mais eficiente. Você se modernizar. É, modernizar. Então, como o Brasil está precisando de muito investimento de infraestrutura e máquinas que talvez não sejam fabricadas aqui, tem o outro lado da moeda, né? Para você ser mais eficiente, você tem que comprar máquinas fora e um dólar a 1,70, um real forte, permite ao empresário comprar esse acabamento mais barato. Então, tem sempre dois lados, né? E o senhor está jogando aí com os dois lados. O senhor exporta muito o seu grupo na questão do minério, mas tem também importado muita coisa e tem feito investimentos em outras áreas. Dá uma geral para a gente do que é o grupo EBX, quais são as áreas em que ele está mais investindo aí nos próximos anos no Brasil? Olha, o grupo para 2011, esse ano, nós vamos gastar, já foi aprovado o orçamento das cinco empresas listadas em Bolsa, na área de petróleo, serviços para a área de petróleo, né? Nós estamos construindo o maior estaleiro do mundo junto com a nossa sócia Hyundai, os coreanos. A logística, um super porto do Açú, que vai se tornar o maior porto indústria do mundo. Fica aonde o porto do Açú? A 200 quilômetros do norte do Rio de Janeiro, no norte fluminense. Nós estamos com um plano de investimento só para 2011 de 7,3 bilhões de dólares. Ou seja, nós estamos investindo 20 milhões de dólares por dia. Então, você vê o quanto a gente está investindo no Brasil, acreditando mesmo, e são projetos que vão ajudar o Brasil na área de infraestrutura, por exemplo, a cortar o custo do Brasil, diminuir o custo do Brasil, que é um custo que afeta tanta gente. Então, o super porto, por exemplo, vai permitir a dezenas, centenas de indústrias a importar da maneira eficiente e exportar da maneira mais eficiente ainda. Coisa que o Brasil precisa. Então, esses são os investimentos que são maciços e para 2011, 2012, talvez um pouquinho mais, são 8 bilhões de dólares. Quer dizer, nós estamos num programa agressivo, acreditando que realmente o Brasil é a vez do Brasil e o consumo de produtos brasileiros, no caso minério. O Brasil vai produzir muito petróleo, soja, em breve etanol, em grande escala. Olha, é difícil, como o Brasil produz esses produtos a um custo mais baixo do mundo, mesmo se a economia lá fora desaquecer um pouco, nós vamos sempre exportar esses produtos. Vai se ganhar menos, está certo? Mas você sempre vai vendê-lo e com lucro, porque se produz eles a um custo muito baixo. E ainda tem, né, Aike, a gente viu na crise de 2008, 2009, que o mercado interno foi o grande motor da economia, né? Eu acho que isso é até um mérito dos dois governos, o Fernando Henrique e o Lula, e o Lula investiu muito nisso com a ampliação do crédito no segundo mandato dele. Você acha que o mercado interno, você tem projetos para essa nova classe média brasileira, Aike? Sim. Voltando um pouco, essa disciplina de gastos, você vê que foi a base, né? Hoje, no mundo, se você, como governo, está gastando mais do que você arrecada, veja o que está acontecendo na Europa, né? Então, por isso que eu acho que a Dilma percebe isso muito bem e vai controlar esse controle aí fiscal, é essencial para o Brasil. Agora, um grande motor, talvez o maior deles, é o mercado interno mesmo, porque o Brasil só exporta 11% do seu produto bruto. Então, nós somos um país de economia interna, quase insular, né? Uma ilha, né? E uma economia que tem, nos últimos oito anos do governo Lula, o Brasil levou 35 milhões de brasileiros para a classe média, né? E 25 saíram da pobreza. Então, olha, esses números são fascinantes. O Brasil só tem 4,3% do PIB em dívida imobiliária. Quer dizer, o potencial de crescimento aí é por 10 anos. Tem muito problema ainda, mas, de fato, o Brasil está melhorando aos poucos. É que a pobreza é tão grande que, quando a gente, às vezes, vê as ordens de grandeza, quanto é um salário mínimo, quanto custa um carro, a gente sabe que o padrão de consumo ainda é um padrão baixo na comparação com os países desenvolvidos. Mas, de fato, é um processo, é inegável que é um processo de melhora. O senhor está prevendo aí 10 anos de... 10 anos, 10 anos. E eu acho também o Brasil se formalizando do jeito que vem se formalizando nos últimos 10 anos, né? Você arrecada muito mais e nós vamos chegar a uma hora, com certeza, onde o governo vai começar a reduzir impostos. Entendeu? Então, sabe, tem... O senhor realmente acredita nisso? Acredito, eu acredito. O CPMF não foi renovado, né? Eu sei que eles estão, os políticos estão tentando... Tentando, tentando, não reativar. Sim, mas, olha, você, quando a sociedade como um todo paga... Uma carga tributária alta. É, ela vai passar... Quando todos... Passarem a pagar. Passarem a pagar. O bolo aumentou, né? Você vai ver a força dos brasileiros que, com certeza, estão aprendendo também a se mobilizar a pedir reduções de impostos, está certo? Eu acho que isso é um processo natural. A maturidade, para mim, já foi mostrada quando a CPMF, né? Através de vocês, a mídia, vocês foram importantíssimos nessa fase, mostrando que, olha, para quê, né? Mais impostos, já temos tanta carga tributária. É, o presidente Lula se queixa muito, tiraram dinheiro da saúde, ia fazer um PAC da saúde, mas a arrecadação cresceu. A arrecadação que ele teria, ela cresceu. Ali foi um choro meio... Porque sempre que há mais recursos, de fato, tem muita carência na área da saúde mesmo. Claro, claro. Mas é importante equilibrar. Isso. E eu acho que essas coisas crescem progressivamente, né? Também, com o país crescendo a 7%, esse ano a arrecadação foi fantástica, né? Foi bom, foi bom. Sendo que passou. Ah, é que... Outro dia eu estava vendo uma notícia muito interessante, me chamou a atenção, de que faltam médicos geriatras no Brasil. Porque hoje, né? A maior parcela da população ainda é jovem. Mas o brasileiro começou a envelhecer. Com o tempo, né, o aumento da expectativa de vida, ou seja, o perfil da população começou a envelhecer, para ser mais preciso, né? E que daqui a 20 anos, 15 anos, 30 anos, os geriatras vão ser cada vez mais importantes. Olha só, você, o senhor, na sua área de atuação, que está lidando o tempo inteiro, falando, olha, tem que ter mão de obra qualificada para isso, para aquilo. Quais são as profissões que o Ike Batista acha que vão estar bombando daqui a 15, 20 anos, 10 anos? Olha, de imediato, a área de maior crescimento do Brasil é a área do petróleo, né? E tudo que roda em volta, as áreas satélites, equipamentos, quer dizer, eu enxergo dezenas de empresas vindo para o Brasil fabricar os equipamentos no Brasil, para fornecer, até para você cumprir com uma modelagem do governo Lula, de você ter até 70% de conteúdo nacional no equipamento que vai extrair o petróleo brasileiro. Isso é uma política industrial extraordinária, até porque o setor de petróleo no Brasil, nas áreas offshore, é o maior do mundo. Então, né, por que nós não vamos criar a nossa própria indústria para nos suprir o que é hoje a maior indústria do mundo? Então, essa política do presidente Lula, que quando ele entrou tinha 3 mil trabalhadores na área naval, né? Nós hoje estamos com 87 mil, e eu estou enxergando isso e crescer para 200 mil. Quer dizer, se criou uma indústria lastreada num petróleo que existe, né? Enfim, é uma combinação sadia, né? Foi uma decisão de política mesmo, né? Porque estava sucateada a indústria naval no Brasil. Se bancou com muita crítica, por dizer que era mais barato trazer navio de fora, fazer fora. Mas, ao mesmo tempo, quando você faz aqui, você gera emprego, que você ativa a economia aqui, né? Isso, e veja bem, quando você faz, por exemplo, o nosso estaleiro, nós estamos trazendo tecnologia de fora, a Hyundai, que vai se incorporar à tecnologia nacional, por isso que nós estamos criando o ITN, o Instituto Tecnológico Naval, meio que simular o ITA, e a partir daqui a 3 anos, nós vamos ter eficiência coreana. Então, o Brasil, esse investimento foi, olha, muito bem entendido, concebido, eu acho que uma visão que é bem do nosso presidente Lula, né? Aquele bom senso, né? Ele mesmo fala o óbvio, fazer o que é óbvio. Já que você falou no presidente Lula, eu queria falar um pouquinho do aspecto político D, em relação a ele e a Dilma, né? Em relação ao presidente Lula, que acabou de deixar o poder, que é a variação que o senhor faz, geral, dos oito anos de poder do presidente Lula? Olha, como eu viajo muito no exterior, o que os investidores estrangeiros mais apreciaram nos oito anos do governo Lula foi a manutenção das regras, a jurisprudência, né? Você não muda contratos assinados. Isso aí, sabe, é uma regra básica de extrema importância. Previsibilidade, confiança. É isso aí, isso aí. E muito, né, o óbvio, acho que essa palavra... Bom senso, cumprir a palavra, né? Cumprir a palavra, bom senso, óbvio. Você pode mudar coisas para frente, né? Mas o Brasil nunca mudou, quer dizer, contratos assinados sempre foram respeitados. Isso é uma regra de ouro para os investidores internacionais, empresas que querem investir bilhões de dólares no Brasil. A gente viu isso no pré-sal, né? Uma parte ele assinou... É isso aí. E depois ele mudou, daqui para frente ficou diferente. Mudar para frente, regras novas, o mundo inteiro entende. Se descobrir uma riqueza tão grande, o Brasil querer uma parte maior dessa riqueza... Você acha que está certo? Certíssimo, todo mundo entende isso. Mas, na essência, é isso aí. É o respeito a contratos, transparência, previsibilidade, né? E o óbvio. Em relação a Dilma, que muito a presidenta Dilma, ela gosta, ela deu uma entrevista para a notícia e eu perguntei, prefere ser chamada de presidente ou de presidenta? Ela falou, acho que presidenta é mais sonoro e tal. Então, em homenagem à presidenta Dilma, eu queria fazer essa pergunta para o senhor. Muitos críticos dizem que ela não tem ali o carisma, o jogo de cintura do presidente Lula e que isso pode fazer muita falta na hora de governar, porque a gente sabe que Brasília é uma selva, o senhor é um empresário importante, tem que lidar com interesses políticos e econômicos o tempo inteiro. O que o senhor acha desse aspecto da Dilma, que ela não teria essas qualidades que o Lula tem? Olha, eu não saberia julgar ela assim, porque eu nunca vi ela em ação, né? Assim, por mais tempo, para fazer um julgamento muito claro sobre isso. Mas ela está cercada, o presidente Lula continuou brasileiro, continuou no Brasil, né? Ela tem ele ali ao lado, né? E toda a sua equipe, pessoas que eu tiro o chapéu todo dia, né? O Palocci, o Mantega, né? Feliz um país que tem tanta gente qualificada e que está de novo ali assessorando ela. É o ministério que ela montou, os quadros ali indicam uma continuidade, né? O Lula falou numa entrevista para mim no final do ano passado, eu vou dar conselho para ela de vez em quando, mas eu não quero me meter muito. Isso, então ele está ali e eu tenho, olha, uma coisa que mais me fascinou nas poucas vezes que eu encontrei, sabe, eu percebi nela aquela vontade cívica, sabe, de querer continuar consertando o Brasil. Isso, isso para mim, como empresário que investe aqui, é o que é a que tem de mais nobre, né? Quer dizer, continuar o que o Lula fez durante oito anos e com a disciplina dela, né? Eu acho que a presidenta Dilma, como mulher, tem talvez uma visão de gestão até mais apurada que nós homens, né? Você acha legal esse negócio de uma mulher ter sido eleita? Você acha que é importante simbolicamente? Eu acho, assim, uma demonstração de maturidade do país, sabe, excepcional. Até porque muita gente no exterior acha que nós somos um país de cultura machista, né, latino. E somos mesmo? Somos, somos. E estamos mudando, né? Somos, exato. A eleição da Dilma mostra isso. Então, para uma mulher ganhar, para mim, né, eu percebi isso muito na conversa com meus amigos estrangeiros. Poxa, vocês realmente estão com um sistema, as instituições estão fazendo, cumprindo o seu dever. Isso é que é o mais importante, né? Então, o fato de ter a Dilma lá, eu acho que é um orgulho para todos nós. Acho muito bom. Aí, que eu vou pedir licença um minutinho. É a Notícia Volta daqui a pouco com o Aike Batista. E aí